Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guja e hoje eu tô aqui com a Carol, que é a minha namorada. Oi. Eu tô trazendo aí pra vocês mais um Jogando com as Doninhas. E hoje eu vou tá ajudando ela aí a capturar a tão sonhada borboleta dela. Vamos lá amor? Vamos. Tá bom, deixa eu matar esses bichos aqui. Ela tá injuriada que ia pegar uma borboleta dessa porque morreu quantas vezes pra elas já? Não sei. Dez? Quase. Não. Três. Três vezes? Não tá matando aqui. Pra não morrar. Tô matando meu bichinho, né? Tô vendo? Tá, que pokebola. Deixa eu curar seu feral. Só duas? Três. Três. Não, pegou? Não, não. Tá chatinho de pegar. É quase sem o B pra pegar ela, eu acho. Quase o quê? Vai uma sem o ultra-bó pra pegar elas. Sem? Acho que sim. Mas... Que cocô. Eu tô... Hum. Eu tenho vontade de desistir de jogar. Por quê? Por que que tem dois bichinhos seus? Três, quatro. Quatro. Porque é uma skill dele. Que ele se multiplica. Às vezes, quando eu vou jogar, diz que eu não posso usar esse objeto. Não sei se eu tô jogando dinheiro, se eu tô jogando doce. Eu acho que sim, é que tem itens que você não pode jogar no chão. Eu tenho uma bolsinha de doces aqui, se você quiser pegar. Aonde? Aqui embaixo. E quem quer o Florenton? Ele vai roubar meu doce. Não vai? Ele é um NPC. Ó, tem mais uma borboleta morta aqui. Eu vou matar o Florenton, pra ganhar XP. Tá bom. Não vá muito focando, porque tem mais. Aqui é bem cheio de borboletas. Eu vou focando. É muito chato esses bichos de matar. Eu vou pro canto. Não, pode vir aqui. Ó, matei mais uma ali. Ó, esse bolinho de pelo, você tá me matando. Tô indo matar ela. Aí, ó. Matei. Aqui, à esquerda, tem uma morta ali já. Me cura! Me cure! Já tem cura. Você tá jogando pokébola? Não. Não. Não parecia. Podia que eu vim jogar, né? Não sei. Uma aqui em cima dessa... Assim eu não vou upar, se você ficar matando tudo. Mas eu tô matando pra você capturar. Mas eu quero upar e capturar. Quero tudo isso. Não quero uma coisa só. Tá bom. Faz que nem daquela vez. Tá bom. Mata a borboleta, então. Os pequenininhos eu vou acabar matando, por causa que esse Scissor, ele tem uma skill passiva. O quê? O Scissor tem skill passiva. Então, os pokémons que ficam em volta dele morrem. Mas as borboletas não, porque elas ficam atacando de longe. Que gayzinho. Que gay que ele é. Ele é passivo. Passivo. Ele recebe. Mor, me cura. Vou morrer. Já tem que curar. Mate essa daí, primeiro. Você não tem poção, hein? Se eu tirar o Scissor, ele vai virar em você. Morre. Tem revive? Agora outro pokémon. Não. Os sacrifícios terão que ser feitos. Esse é fraco. Ele matou, viu? E ainda tá com a vida toda. Não é tão fraco assim. Tá aqui. Não, pegou. Olha o que eu tenho aqui também. Qual que você tem aí? Esse é fraco também. E esse? Esse dá pra matar. Só deixa eu curar ele. E esse aqui? Esse é fraco. É porque a borboleta... Por que você deixa então o pokémon fraco aqui? Não, mas é fraco pra matar a borboleta, vida. E esse aqui? Esse é... Dá pra matar a borboleta. Vou usar esse porque ele é chique. Então vamos. Eu vou puxar bastante. Oh, tem uma aqui. Onde? Aqui em cima. Não suba sozinha que você vai morrer. Eu já tô aqui em cima. Vou fugir. Vou voltar. Pode descer então. Ah, agora que eu voltei. Vou fugir de novo. Fuja. Mate elas ali. O que que eu uso? Vou pôr elas pra dormir. Tão dormindo? Só tá dormindo uma. E você tá errando as magias, vida. Como é que você sabe se eu tô com ela vermelha aqui? Mas você tá errando porque as magias são em área. Eu acho melhor você usar o que lava lá, o de fogo. Vou usar esse aqui. Esse é fraco. Deixa eu usar esse. Só um pouquinho, ó. Tá bom. Matou. Não é tão fraco assim. Mas ele se matou pra matar ela. Sério? Aham. Sério? Aham, ele é um homem-bomba. Nossa, que bosta. Você perguntou se eu tinha revive? Uhum. Acho que eu tenho. Vou fazer ele assim. Suicida. Gostei. Tá bom. Então use essa stone nele, ó. Não quero. Não, tem... Não quero. Tá bom. Achei que tinha uma thunderstorm pra nós evoluir ele aqui. E se eu só acertar e jogar ele bobo? Ele rodando? Bomba. É... não vai matar. Por quê? Porque é pouca vida. Ah, errou. Viu. Morreu. Vai morrer. Vai morrer. Tira ele. Use o de fogo lá, amor. O que lava. Não quero saber. Esse nome. E morreu também. Bata um revive nele e use ele. Ou use o ferro. Que é o que você voa. Ele é bem forte contra voador, contra inseto. Vou botar tudo. Me botar tudo pra dormir. Me botaram pra dormir. Peguei. Ainda não. Acho que é melhor você usar o teu pokémon voador, vida. Peguei agora. Agora vai pegar. Pegou. Nossa, eu sou demais. Boa. O peixe. Tá que leve? 51. Não. Vamos voar. Vamos. O que que eu faço com a borboletinha agora? Você pode voar. Tá com ela aí? Não. Minha mochilinha tá cheia. Então pega o seu voador. Vamos lá pegar ela no CP. Pra você voar com ela. Então é isso aí, galera. Conseguimos cumprir a meta de hoje. Capturar a borboleta maldita. Não é mesmo, amor? Sim. Demorou, mas foi. É isso aí. De vez em quando eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês. Ajudando aí a Karol a capturar algum pokémon. Beleza, galera? Não se esqueçam de compartilhar. Comentar o que acharam do vídeo. E deixar aquele joinha pelas doninhas. Seguro.